Ora, muito bom dia, daqui estamos do Rádio Clube Português, às 4h26 da manhã. Vamos ler um comunicado do Movimento das Forças Armadas, de 25 de Abril de 1974. 4. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portugueses apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Muito bom dia e adeus.